A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As preces que carregam Sem ter perdão algum As nuvens que passeiam Sem desaguar no mar O coração que bate Sem nunca descansar O amor que nunca fere Que nunca faz sangrar O vinho que entorpece Ela mesmo que faz limpar Saindo madrugada fora Quando quando desesperada Trasar cabelo ao vento Lágrimas de juramento São em vão Sempre colher flores Óbvio estar no chão O vento que me leva Me traz a direção Em campos tão distantes Em lugar nenhum As preces que carregam Sem ter perdão Algum Algum As nuvens que passeiam Sem desaguar No mar O coração O coração que bate Sem nunca descansar O amor que nunca fere O que nunca faz sangrar O vinho que entorpece E é homes O desaguar Não se acima Ou Ou Ou